A WR Link Telecom, empresa que há mais de 15 anos atua no ramo de telecomunicações, com provimento de internet banda larga para mais de 10 cidades no sertão paraibano e do Rio Grande do Norte, através de conexão via rádio e fibra ótica, oferecendo aos nossos clientes o melhor serviço de internet com velocidade e estabilidade 100% garantidas. Sempre inovando e aperfeiçoando com a tecnologia mais avançada no mercado, anunciamos o lançamento do nosso mais aguardado empreendimento, a WRTV, que é o serviço de TV a cabo com tecnologia de ponta, através de fibra ótica, livre de interferências e com a qualidade padrão WR Link Telecom, trazendo para você, cliente, uma variada programação de canais em HD, locais, regionais e internacionais. Com esse lançamento, o cliente só tem a ganhar com pacotes como de internet e TV a cabo. Por isso, ligue para a nossa central de atendimento 0800 731 0000. Legenda Adriana Zanotto